Eu estou num trecho de Conceição do Araguaia que por muito tempo foi motivo de reclamação tanto dos moradores de Conceição do Araguaia quanto das pessoas que passavam por aqui. Porque nesse local havia uma buraqueira que causava transtornos e até mesmo um acidente. Você se lembra como era esse local conhecido como o Trevo da Praça da Juventude? Agora você observa que já faz alguns meses que esse trecho finalmente recebeu o tratamento que merece. Ou seja, a obra foi concluída com asfalto novo, trazendo qualidade e segurança para quem passa por aqui. E nesse mesmo trecho, outra obra que por muito tempo ficou parada também foi motivo de reclamação por parte da população. Ali ao fundo está a chamada Praça da Juventude, que tem como nome original Praça José Wilson Leite. Finalmente as obras da praça estão bastante aviantadas e faltam um pouco de detalhes para que ela seja inaugurada. Eu estou aqui, por exemplo, numa área onde vai ser usada para a prática de atividades como skate. Portanto, a juventude, enfim, aquelas pessoas que praticam essa modalidade esportiva vão ter essa área aqui. Em poucos dias, a obra será entregue para a população de Conceição do Araguaia. Uma obra que demorou muito para ser concluída. Um dado importante, já passaram nada mais, nada menos do que seis prefeitos na Prefeitura de Conceição do Araguaia. Até então, nenhum tinha conseguido avançar esse trabalho. Eu estou aqui na área que fica bem no espaço onde será o campo de futebol Society. E no campo da parte administrativa, Conceição do Araguaia marca um gol importante. Porque, afinal de contas, o que tem aqui é dinheiro público. E era inadmissível que uma obra tão importante como essa ficasse parada sem conclusão. Com as obras da praça concluídas, a grande questão seria encontrar um espaço nessa área de muito trânsito, de entrada e saída da cidade, para estacionamento. E a atual gestão apresentou um projeto para o governo do Estado, sugerindo que essa área aqui fosse usada para estacionamento de carros, motos, também, claro, de bicicleta. E, além disso, a gestão apresentou um pedido para que fosse feito um trabalho de asfaltamento. É o que está acontecendo agora. Portanto, aquela situação em que havia uma dificuldade para achar um local para estacionamento, foi solucionada com essa obra que também vai agregar segurança e, claro, beleza para o local. Legenda Adriana Zanotto